Olá! Vamos falar hoje aqui da nossa antena Dual Band, tá? Para uso em PY, rádio profissional, né? VHF ou UHF. Ela possui aqui 1.5 dB de ganho, né? Em VHF e 5.5 dB de ganho em UHF, tá? A antena aqui responde Dual Band, ó. Suporta até 200 watts, tá bom, gente? Vai aqui, ó, com a base aqui, ó, de alumínio, tá? Vai com a haste também de aço inox, tá bom, ó? Já sintonizado, tá bom? Aqui possui aqui, ó, aproximadamente aqui, ó, 41 cm, tá bom? Tem uma bobina aqui no centro, o que ela converte aqui? Para 1 quarto de onda em VHF e 5 oitavos em UHF, tá bom? Aqui, ó, vai com duas presilhas aqui também, ó, de zincado, né? Afogo aqui para suportar o mastro aqui, ó, de 3 quartos. Esse mastro aqui é um mastro de TV, ele não acompanha o produto, tá? Você tem que adquirir um mastro de TV aí, na sua região aí, ó. A que está solta aqui, o que é para demonstração, né? E vai o cabo aqui. O cabo nós vendemos de acordo com o anúncio aí, tá bom? No Mercado Livre aí, que vai estar aqui embaixo aqui, ó. E deixe seu like aqui também. Então nós vendemos com cabo de 5 metros, 6, 15, depende da sua necessidade, tá bom? É um produto de alta qualidade, ó, os parafusos expostos aqui, ó, são de aço inox e feito para durar, tá vendo, ó? Ótimo acabamento, base de alumínio, bem trabalhado, né, ó, cantos arredondados. E é isso aí, ó, antena dual band, né, suporta 200 watts, alta qualidade, tá? E o conector também, deixa eu ver se eu acho ele aqui, aqui, ó, o conector aqui, ó, está no caso aqui para UHF, mas nós fabricamos também com N, SMA, BNC, TNC, depende da sua necessidade e do seu rádio, tá? O cabo que nós vendemos aqui é um cabo da RFS, com um cabo de alta qualidade também, ou um similar, da TALINK, ou outro, de alta qualidade também. Bom, ó, produto de alta qualidade, com um ótimo custo aí. Você vai poder falar mais longe com o seu rádio aí, Balfing, IAES, o Kenwood, enfim. Então a boa cobertura aí é com essa antena. Muito obrigado, um abraço aí, deixe seu like aqui, curta nossos vídeos, tem outros produtos também, para mim, é de rádio e comunicação. Desde PX, APY, tá? VHF, HF e UHF. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aí.